Duke de Sussex sentiu-se aliviado ao saber que sua história finalmente se espalhou pelo mundo, através do seu livro. Mas antes de continuar, se você gostar de saber tudo sobre o mundo da família real, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para não perder nenhuma notícia sobre eles. O príncipe Harry e a Meghan Markle marcaram presença em uma cerimônia de renovação de voto surpresa da Ellen de Genéres e por tia de Rossi. Que aconteceu na casa da apresentadora. Durante o evento, o príncipe Harry conversou com diversos convidados e disse que estava muito feliz com o sucesso que seu livro, O que Sobra, ou Spare, em inglês, está fazendo. Ele também afirmou que não se arrependeu de nenhuma das revelações feitas dentro do livro. De acordo com o Guinness Book of World Records, Spare vendeu mais de 3,2 milhões de cópias em todo o mundo, logo na primeira semana, e foi reconhecido como o livro de não-ficção, mas vendido de todos os tempos. Segundo o informante, o príncipe Harry afirmou que não se arrependeu de nenhuma das revelações que fez e que sentiu, até um alívio, por ter compartilhado sua história com o mundo. Além disso, o informante disse que houve uma reação incrível em relação ao livro, tanto para a positiva, quanto para a negativa. A fonte ainda mencionou que Harry e Meghan aparentavam estar muito felizes, mas evitaram educadamente responder perguntas a respeito de participarem da coroação do pai de Harry, o rei Charles, que está marcada para acontecer no dia 6 de maio deste ano. O livro tem sido extremamente controverso, trazendo consigo uma série de ataques à família real. As críticas foram dirigidas ao príncipe William, a rainha consorte Camilla, ao pai de Harry, o rei Charles, e também a Kate Middleton. Foram diversas revelações contidas dentro do livro Spare, uma delas é o fato de Harry ter tido seu membro congelado. Também teve a acusação de que William, seu irmão, o atacou fisicamente e o relato de que seu pai o chamou de sobressalente quando ele acabou de nascer. Além disso, Harry mencionou que via as pessoas como peças de xadrez sendo retiradas do tabuleiro durante sua experiência em que executou 25 talibãs no Afeganistão. Essa última revelação foi uma das quais causou grande controvérsia, envolvendo outras pessoas fora da realeza. Eu fico passada como é possível que Harry, que faz parte da realeza, onde foi criado com tudo de melhor, com todo conforto, tenha se envolvido em tantas controvérsias relacionadas à sua família, e ainda assim parece feliz com tudo isso. Com todas as acusações e problemas que surgiram, desta forma dá para perceber que ele não fará as pazes tão cedo com seu pai, o rei Charles. É nítido que ele tem orgulho de chamar a atenção para as coisas que faz, o pior que são coisas que afetam as pessoas, de forma direta, e indiretamente também. Com isso podemos imaginar que se Harry e Meghan decidirem comparecer à coroação, algo ruim pode acontecer, pois seu comportamento tem sido desrespeitoso com seus familiares, o que é triste de se ver, vindo de alguém que deveria ser um exemplo, por sua posição de alta hierarquia, deixando-a desejar a cada dia. Na opinião de vocês, será que Harry, deveria realmente se sentir feliz, por expor todos os fatos em seu livro, mesmo atacando outras pessoas, como seu pai, irmão, e outras pessoas de fora? E sobre as palavras de Harry, que diz não se arrepender de nada, mesmo depois de toda a confusão, e controvérsia causada por ele. Se você gostou desse vídeo, e deseja saber mais sobre a família real, deixe seu like, e se inscreva em nosso canal, assim você será avisado, toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal, e até amanhã!